Os invejosos que se cuidem Isso é tocha e dá da boladão Chorei, largado! É, hoje eu trago pra você uma nova competição E é fácil de fazer a dancinha do verão Se liga com o vídeo é novo e geral vai se amarrar Se liga na minha ideia que agora eu vou te explicar Bota a mão no joelhinho, vai descendo sem parar Sem botar a mão no chão, só vale se derrubar As meninas vão dozando e xeram, vai perder a linha A competição termina quanto cair a latinha Desce, 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 vai novinha Desce, 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 vai novinha A competição termina quanto cair a latinha Desce, 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 desce